Bom dia galera, e aí belezinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos mostrar a vocês os suínos aí Os que estão com a mãe aqui já perto de apartar Vou estar mostrando aqui a vocês eles, certo? Se liga aí no vídeo E deixa nos comentários o que vocês acharam deles, certo? Se liga agora eu vou estar filmando para vocês verem Os que estão perto de apartar Com as mães deles aí Olha aí galera, olha aí Dá uma olhadinha aí na qualidade Aí é o Pietran galera Mais umas porcas aqui Umas porcria Aí ó, misturado aí com o Brox Essa outra aqui também Mais aqui também galera Mais uns aí Deixa eu ver se comentar o que vocês estão achando aí Nessa daqui ó Qualidade dela aí ó Mas essa outra, essa aí também é a deucria Essa daqui Olha os corretinhos aí ó Tudo aí na luz Olha a qualidade aí Olha a qualidade aí galera Deles aí ó É top né galera Tem mais aqui ó Eles aqui Já tá quase pra apartar já galera Tá com sua mãe aí Olha ela aí Olha ela aí É um fininho né Pietran também galera Aqui são Pietran Beleza? Vamos ver se aqui tem mais aqui Então tudo aqui eles Olha aí ó Desfilando aí Oito Pietran Pietran O que vocês acham dela aí tão bonito? Olha a mãe deles aí ó O tamanho dela aí ó A outra aí ó Olha como que tá Tem outra aqui também E aí rapazinho Beleza aí Quer alguma coisa? Aí galera Tô filmando esses daqui Que é os novos Novinho Certo? Já tão quase por aparte Logo mais uns dias aí Será apartado Certo? Aí eu vou mostrar O que já tão apartado No próximo vídeo Então se liga aí Certo? Acompanha aí Se você não for inscrito Já se inscreve Pra não tá perdendo os vídeos Certo? Aqui do Criações Fernandes E eu vou fazer o próximo vídeo agora Que vai ser lançado Vai ser já Os porquinhos Já apartado Pra vocês verem Desenvolvimento dos porquinhos Certo? Aí a parte dele Vai ser o apartado O local lá Só vai ter apartação Não vai ter com as matrizes Essa parte aqui Fica com as matrizes Certo? Aí daqui já tira Vai ser por outro local Eu vou estar mostrando a vocês O outro local A outra parte Onde é colocado Usar parte Colocado pra engorda Certo? Vou mostrar tudinho A vocês direito Esse daqui Tá com dentro do coxo A pose dele aí mesmo Rapaz Esses outros aí Beleza galera Aí Esse daqui Tá aqui Mas esse daqui Vão subir também Lá pro outro Certo? Pro outro Galpão lá E vai ficar Pra engorda E vai pra engorda Esses que tão aqui Igual esses daqui também Tá já apartando Esses daqui também Vai ficar só esse lá Só apartado Sem as mães Beleza? Põe galera Acompanha aí Diz o que acharam aí Dos suínos aí Dos porquinhos Certo? Que tão dormindo Tô dormindo de boa Né? E a gente vai ficando por aqui É Se liga aí Até o próximo vídeo Certo? Próximo vídeo Eu vou estar mostrando a vocês Os porquinhos Já apartados das mães Como é que tá Pra vocês verem a qualidade Né? Com mais uns dias aí De apartado Né? Vou mostrar pra vocês Com três meses Né? Quatro meses Vou estar mostrando a vocês Os porquinhos Com essa idade Beleza galera? Então valeu galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser Forte abraço a todos Tchau